E aí, fala camarada, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Andrade. Esse aqui é outro Musicaliz, outro reviewzinho hoje pra falar de um dos álbuns que eu estava mais interessado pra ouvir agora nesse segundo semestre. Estou falando de Sleep Well Beast, sétimo álbum do The National Banda que inclusive vai tocar no Lua Palooza ano que vem. Se você não tá ligado, cara, isso aqui é uma ótima e uma porta de entrada porque depois de 18 anos de banda, os caras entram em um auge filha da mãe. Cara, que trabalho foda, poderoso pra caramba. Então tem muito mais delongas, partiu para o review. The National Banda formada em 1999, originária de Cincinnati, Ohio, que tem como membros o Matt Benger, vocalista da banda, o Aaron Dessner, guitarrista, o Brian Dessner, guitarra, o Brian Devendorf, batera e o Scott Devendorf, baixista, que você obviamente percebeu que são dois pares de irmãos dentro da mesma banda. E junto, depois de 18 anos, os rapazes, você sabe que irmão junto vê videoases e outras bandas que não dão às vezes muito certo. Às vezes tem outros que dão sim, o âmbito familiar fica ali. Mas parece que o The National está dando certo e inclusive isso é uma... tem uma certa relação aqui nesse álbum. Seja liricamente, no jeito que foi conseguido, condicionar a mente a uma certa análise, construção e revigoração e pensamento sobre o âmbito familiar, o âmbito de relacionamento de um casamento. Eles fazem a comparação, os próprios membros da banda, da relação de a banda com a relação de um casamento serem coisas muito parecidas. E o Matt Benger, junto com a sua esposa, a Karen Besser, eles fazem as letras da música criando toda essa correlação matemática que vai ao longo do álbum de um casamento em ruínas, um casamento que está aos trancos e barrancos, ainda assim que seja um casamento real, um casamento pé no chão, que com os seus problemas, com as suas dificuldades, o longo dos anos, o aprendizado das coisas, as porradas que a gente toma na vida, sejam nos próprios coisas do dia a dia, do casal ou do resto, o amor, o respeito, a paciência é que faz com que essas coisas continuem, cresçam, mais do que a paixão do começo, mais do que o tesão do começo e aí um pouco da relação com a banda. Então eles fazem todo esse jogo ao longo dessas músicas, que são 12 faixas, ao longo de 57 minutos. Eu vou falar que eu não era tão fã assim do The National, por mais que eu já tivesse escutado coisa ou outra, eu conheci o The National no Trouble Will Find Me de 2013, é um trabalho que hoje em dia eu gosto até um pouco mais, mas ainda não me pegou tanto quanto outras obras que eu já escutei do The National, quanto o Box e o Alligator, que são talvez as obras mais conceituadas da banda, inclusive. A outra parte da associação com o casamento é tentar, com os mesmos elementos que você tem, trazer coisas novas, você mostrar que você ainda pode sim ser uma novidade, uma coisa fresca, uma coisa viva, enérgica. Aqui eles mantêm a mesma pegada ainda de indie, post-punk, rock barroco, com um pouco de quê mais pomposo, orquestral, que de vez em quando tem. Mas eles aqui começam a colocar elementos eletrônicos, que pra mim faz toda a diferença, porque não só encaixa muito bem com as características do próprio The National, quanto dá um escopo e uma extensão, uma cor, uma coisa vibrante, incrível para o trabalho. Volta e meia começam as músicas com esses elementos eletrônicos, ou eles são uns pequenos fragmentos que acontecem ao longo das músicas. Parecem que foram ranhuras saídas da Matrix, ou sons do fundo do mar, ou que vieram do espaço, ou coisas quase espectrais, e estão ali pairando volta e meia. Se não estão começando, como eu disse, estão ali pairando. Pequenos detalhes ao longo da música, junto com a estrutura já casual. O jeito de se cantar do Matt Inbernage é que lembra uma mistura de vários vocalistas, como se fosse Johnny Cash mais embriagado, Bruce Springsteen, o Nick Cave. Um pouco de Morrissey ali também, até pelo jeito da cadência, às vezes fazer as coisas, seja ao vivo, seja no seu estilo de cantar. Mas na mesma sentença, falar de política de governo, e falar sobre amores e problemas pessoais, com a mesma desenvoltura e o mesmo humor ácido. A sonoridade do The National, na minha opinião, comparada a últimos trabalhos, pelo menos eu sinto um vigor muito maior. Tem um certo Q de detalhes que me lembra o Boxer, de 2007. A bateria do Brian Devendorf, seu ritmo marcial, de vez em quando só pequenas batidas, de vez em quando um pouco mais cadência, mais forte. As guitarras, volta e meia, quase country, ali no jeito de tocar. Eu, particularmente, gosto muito de The Sister Only Dreams and the Total Darkness, acho que a música é realmente, talvez, a melhor música, o primeiro single que mais representa o álbum, na sua composição extremamente grandiosa, com seus corais, seus pequenos detalhes, do jeito de elevar, daí vai havendo um crescente ali, o seu tananana da guitarra, o ritmo final, o cara monstruosa. Day I Die, sua bateria super frenética, o ritmo em post-punk, quase uma coisa de hino, de coro. Nobody Else Will Be There, que é uma música extremamente suave, muito bonita. I Still Destroy, uma música que o final, ele é quase uma tempestade, aquele crescente que tem, aquele começo extremamente dissonante, uma música que ela vai se tornando cada vez mais pesada, complexa. Na letra, ele se questionando como ele ser uma figura paterna. O Matt Bellinger disse não só, às vezes, não ser tão boa, mas ser até uma figura problemática e talvez até prejudicial. Guilty Part, que é uma coisa mais introspectiva, pequenos barulhos ali, experimentações, que você consegue mesclar bem uma coisa claustrofóbica com uma coisa extremamente acolhedora, que é uma coisa que eu gosto muito, inclusive, do post-punk, que é que talvez seja o trabalho onde o The National mais chega perto da sua zona negra, ou seja, essa coisa do casamento é muito pesado aqui, questão política que eles abordam aqui na Turtle Neck. Ao mesmo tempo que ele é melancólico, sorumbático, ele é triste volta e meia, é meditativo, ele é calmo, mas ele é muito bonito. Por mais que ele esteja numa zona muito pra baixo, muito dark, muito down, volta e meia, ele nunca tá ali extremamente sonoramente. Ele nunca quer te deixar ali. As letras vão ser reflexivas, as letras são extremamente bem escritas, vão te fazer pensar em várias coisas, seja de Trump, seja questões de casa, mas ainda assim um The National mais questionador, que ele quer usar esse lado glamouroso, esse lado meio um pouco do que é o The National ao vivo, super vibrante e com essas várias nuanças, como propriamente é a vida de uma banda, como é a vida de um casal, que tem realmente esses detalhes, esses pequenos parênteses, pequenas, porentes, todas essas coisas que constroem, então a sonoridade é muito rica, muito ampla e tudo casa com a temática que é falada aqui, de uma banda, depois de sete álbuns, ainda apresentar a mesma estrutura, apresentar uma coisa nova, que não só realça, mas melhora em muito, na minha opinião, a estrutura dos seus elementos, das suas características próprias, da sua questão lírica, ainda se manter muito relevante, muito aprofundado, nota 8,5 aqui para esse trabalho do The National. Então foi isso, esse foi outro reviewzinho, se você gostou, dê aquele comentário aqui embaixo, se você está empolgado com o The National no low pause, como eu estou, comente aqui embaixo também. Foi isso, esse foi outro programa, esse foi outro review, aquele beijo, aquele abraço, e aquele tchau, fui.